Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção. É hoje a oportunidade que nós temos de tomar uma decisão de seguir a Cristo, de servir a Cristo, de estar com Ele, de entregar a Ele as nossas vidas. É hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Você não sabe a hora que vai partir dessa terra. Você não sabe o momento que vai ser arrancado daqui, mas uma coisa tem por certo. Depois que a pessoa adentra este mundo, que nasce, a certeza única e exclusiva é que vai descer a sepultura. Então, se você não sabe quando vai ser, prepare o seu viver no futuro, tomando a decisão de seguir e servir a Cristo para adentrar no céu de glória. Porque o caminho é Ele, a porta é Ele e o mediador é Ele. Então, porta, João 10, verso 9, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e encontrará a pastagem. Caminho, João 14, verso 6, respondendo a Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida e ninguém bem ao Pai, eu não sei por mim. E único mediador, 1 Timóteo 2, versículo 5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo e Jesus, homem. Venha para Ele. Deus é contigo, se inscreva no canal Renovador da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e vamos chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de junho de 2023. E lembre-se, Jesus está voltando para a Pai.